O palestrante fala assim, Tati, eu posso chorar numa palestra? Eu falei, se vier e se for verdadeiro, se permita ser quem você é. Chorar gera conexão também. Assim como a vulnerabilidade conecta as pessoas, o chorar também. Você está sendo você, a sua singularidade, a você na sua essência. E isso vai atrair um público maior.